Como o pensamento cria as experiências de sua vida? Qualquer conhecimento que você se permitir receber se tornará uma realidade primeiro em seu corpo e será registrado como emoção. Quanto mais ilimitada a ideia, maior e mais rápida é a frequência que é disparada por todo o seu corpo. Assim, maior será a sensação de euforia ou agitação experimentada no corpo. Essa sensação é então registrada e armazenada em sua alma em uma determinada frequência. O sentimento de cada pensamento gravado em sua alma é então colocado em sua aura como uma expectativa. Essa expectativa ativa a porção eletromagnética de seu campo de luz para atrair para você, como um imã, a semelhança de qualquer que seja o seu pensamento. Ele atrairá para suas situações, coisas, objetos ou pessoas que criarão os mesmos sentimentos experimentados em seu corpo a partir de todos os seus pensamentos. Por quê? Assim, você pode experimentar seus pensamentos por meio de uma realidade tridimensional pelo prêmio da experiência chamada sabedoria. Como seus desejos são manifestados? Um desejo nada mais é do que o pensamento de realização visto por meio de um objeto, pessoa ou experiência. Qualquer pensamento de realização que você se permite sentir, deixa seu corpo através do seu campo eletromagnético. Ele vai para o fluxo da consciência para atrair o que quer que produza a mesma sensação do desejo experimentado em seu corpo. Quanto mais completa e intensamente esse desejo for sentido em seu corpo, mais completa será sua satisfação. E quanto mais você sabe com absoluta certeza que seu desejo será satisfeito, mais rápida será a manifestação. Pois o conhecimento completo é um pensamento de alta frequência que aumenta a expectativa gerada através do campo áurico, ampliando assim seu poder de manifestar seus desejos. Para manifestar seus desejos, tudo o que você precisa fazer é sentir o que deseja, e o sentimento é enviado de volta ao universo para realizar seus desejos. Isso é tudo o que há para fazer. Espero que você alcance todos os seus objetivos na vida. Fique abençoado. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém!